Fala pessoal, beleza? Galera, tô perdidão aqui, vamos gravar um... Vamos ver se vai dar o defeito aqui, ó, já deu, tá vendo? R9 280X, zerada, zerada, nunca foi aberta, ó. Ou se foi aberta, foi fraudado, né? Tá intacto, tá? Bom, como dá pra ver, né, o próprio cliente já alega esse problema, certo? De artefato na tela. É, infelizmente, o que eu posso dizer sobre esse tipo de artefato é que tem grande chance de ser a GPU, tá? Ou algum módulo de memória, mas módulo de memória é mais difícil, poderia ser a solda do módulo de memória. Mas hoje em dia, pra ser bem sincero, a maioria que a gente faz os módulos de memória, a gente tá falando, vai, de 12 módulos de memória, 11 módulos de memória, ó. Quando instala o driver, ela escurece a tela, apaga, ó, travou já o teclado, tá? Não vai dar pra ver aqui. Travou já. O cliente relatado isso, o artefato, quando, sei lá, subiu no sistema, ela simplesmente escurecia a tela e não funcionava. O mesmo sintoma que tá acontecendo aqui. Como eu tava dizendo, quando a gente faz módulo de memória, a gente não tem tanto sucesso, tá? Eu já falei sobre isso muito tempo atrás, né, sobre módulo de memória, sabe? Usar o TestMark, hoje tem o MEDS, o MODS, né, tem vários programas que a gente acabou descobrindo com o tempo. E a gente foi evoluindo com o tempo essas ferramentas, esses testes, tá? Vamos dizer assim. Agora, o que acontece? A gente deixou de fazer módulo de memória porque a gente não tava tendo tanto sucesso no BGA, tá? Assim, o sintoma não mudava, pra falar a verdade. E os testes que eu usava antigamente, eles acusavam o erro de memória, mas vocês têm que entender que a memória tá diretamente interligada à GPU. Então, se existe uma falha dentro da GPU, ele pode, sim, reconhecer como erro na memória. Então, pela lógica, né, nem sempre é memória. E na maioria das vezes é um problema relacionado à GPU. Ainda mais porque é um artefato. E o artefato, ele pode acontecer qualquer tipo de solda BGA, mas também a solda BGA dentro do DAI, dentro do chip, tá? A solda embaixo do DAI, certo? Vamos lá. Infelizmente, tem grande possibilidade de ser um problema na GPU. Esse tipo de problema, esse tipo de artefato. Mas, como eu não só adivinha, o que dá pra fazer é a solda, certo? Então, eu vou desmontar ela aqui e já vamos partir pra solda direto dela, tá? Como eu não sou preguiçoso, como alguns litorâneos aí, né? Alguns caras que têm preguiça de trabalhar, preguiça de fazer o negócio certo, tá? E eu aqui não tenho, né? É chato, é, mas faz parte. Eu tô disposto a fazer isso aí. Acabei de romper um selinho aqui, ó. Tem dois selos, tá? Vamos desmontar ela aqui e ver como é que tá. Como ela tá selada, então, com certeza, tá bem suja, tá bem zoada. Não vou limpar ela agora, não tenho necessidade de limpar ela agora. Eu só vou limpar depois que eu rebalar e o negócio funcionar. Se não funcionar, não tem porque eu limpar ela. Continua o segundo efeito, tem que trocar o chip e a gente não vai encontrar o chip pra trocar. Beleza? Agora eu sei que eu já volto. Galera, prontinho. Já limpo o PCB. Já tá com fluxo. Vendo aí, ó. Galera, infelizmente, não dá pra... A câmera não filma tão bem quanto olhando, tá? Principalmente quando tira. Aqui, ok, tá limpo. Dá pra traduzir pela imagem, né? Essa é a palavra certa. Mas quando eu tiro, que tá sujo, que tá oxidado, eu fico olhando na edição, não dá pra ver. Eu juro, não dá pra ver como pessoalmente. Pessoalmente dá pra ver, sim, nítido. Como é que tá sujo os terminais, os pads da própria PCB, tá? Bom, aqui eu já fiz a limpeza. Tá pronto pra receber o chip. O chip tá na Cuba. Tô terminando ele... Tô terminando de fazer a limpeza. Saiu algumas esferinhas no momento de retirada do extenso. Mas nada demais, tá? Então eu coloquei de novo umas 5 ou 6 esferinhas. Bem tranquilo de ser feito. Tá? É um chip gigantesco, extenso, gigantesco. Tá? Então eu já mostrei isso, né? É um dos piores chips pra se fazer, porque é bem chatinho mesmo, tá? Infelizmente. Mas tá aí. Vamos lá, né? Eu tô na lista antiga ainda, ó. Essa aqui é a lista nova, certo? Vou passar pra lista... Essa aqui é a última da lista antiga. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que... De verdade, eu não tenho muita esperança não, mas vamos fazer, né? Não demorei muito, apesar de ser um chip bem grande. Foi bem tranquilo de ser feito. Demorei, vai... Acho que meia hora pra rebalar em si. O processo de rebalar, tá? Não tô falando todo o processo, porque todo o processo vai em uma hora tranquilamente. 40 minutos a uma hora. Então pra rebalar foi em torno de 30, 25 a 30 minutos. Beleza? Até que foi rápido. É pegando o jeito, né? Por isso que eu falo, até o macaco consegue fazer isso aqui. Se treinar o macaco, em duas semanas ele já tá fazendo o ribale. Porque é um processo de repetição. Você faz, faz, faz. Chega um momento que você tá fazendo tão rápido que, assim, nem se compara com o início. Eu lembro lá no meu primeiro ribale que eu fiz, demorei, vai, duas horas pra fazer um... Não sei se era um DV4. Não, não era um DV4, não. Era um DV6000, HP DV6000, tá? O primeirinho que eu fiz sozinho, sozinho, sozinho. Sem ajuda, sem treinamento, sem nada. Demorei umas duas horas pra fazer. Ontem eu fiz um DV5, que eu demorei, vai, 10 minutos. Mais ou menos, né? Que é um chip bem parecido. Na verdade, o NCP é um pouco maior. Mas a dificuldade é praticamente a mesma, porque a esferinha é bem grandinha, né? A esferinha é de 6 o NCP. Beleza? É, eu acho que é de 6 milímetros. 6 ou 5? Eu acho que é 6. 0.6 milímetros, certo? Tá terminando aqui, certo? Eu vou colocar lá. Vamos soldar e torcer pra resolver o problema, certo? Seja só a solda BGA embaixo do chip e não dentro da GPU. Vou mostrar mais uma solda, o chip descendo. Acho que não desceu ainda não, viu? Não desceu não, não tá brilhando, tá vendo? Mas vai descer daqui a pouquinho. Acho que eu vou ter que pausar essa rampa. 40 segundos? Tem 30 segundos ainda pra descer e ficar. Esquentar todas, né? Ó, começou a brilhar. O chip é muito grande, galera. Muito, muito, muito grande. Aqui tem 20 segundos ainda. Deixa eu dar uma pausadinha pra não ter risco. Que é melhor deixar mais alguns segundinhos. O que que eu faço, galera? Isso aqui, ó. Vamos conseguir mostrar, ó. Sem estragar o negócio, né? Tá vendo aí que ele tá sambando aí em cima? Ó. Tá vendo aí? Isso aqui eu sei que ele soldou. Posso despausar. Deixa ele concluir sozinho lá. Bom, ribalho enfeito, né? O procedimento que podemos fazer foi feito. Agora ele vai esfriar. E vamos testar. Tomara que resolva. Apesar da esperança ser bem pequenininha. Tomara que dê certo. Para, 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 para. Galera, antes de continuar o vídeo, deixa eu avisar uma coisa aqui que não consegui fazer antes. Bom, depois de muitas pessoas pedirem, eu vou liberar de novo os cursos que eu disponibilizo. Que eu faço e disponibilizo. É o segundo link. É projetogg.com.br Lá está disponível uma lista, tá? Você vai entrar numa lista onde você vai ser avisado quando houver o lançamento. O lançamento oficial vai ser no dia 8 do 9 de 2021 até o dia 10 do 9 de 2021. Eu sempre esqueço as datas, mas acho que é isso mesmo. E nesse período, tá? Do 8, do dia 8 ao dia 10, você vai poder, de fato, se matricular, tá? Nos cursos que eu estou disponibilizando. E o mais legal é que dessa vez eu estou disponibilizando todos os cursos. Eu estou fazendo um pacotão. É um kit geral onde todos os cursos que eu já gravei, eu já produzi, eu já lancei, eu vou lançar nesse único lançamento. Ou seja, vai sair todos os cursos por um preço único e um preço especial, beleza? Um preço bem barato, bem bacana, tá? Então, Projeto GG, se inscreve na lista lá, porque o link para fazer a compra do curso só vai ser liberado no dia 8. Até as 0 horas e 1 minuto do dia 8 vai ser liberado, tá? Para você se matricular. E as 23 horas e 59 minutos do dia 10 vai encerrar as vagas, tá? Vai encerrar, aliás, a chance de se matricular. As vagas podem sim se esgotar antes mesmo do final do dia 10, tá? Por quê? Porque as vagas são limitadas. Ainda mais que dessa vez eu estou disponibilizando todos os cursos. Por causa disso, eu tenho que ter um spot, uma vaga para cada curso, para cada... Porque assim, são plataformas... Não, plataformas não, mas são projetos diferentes. E cada projeto usa um usuário. Ou seja, a pessoa que está comprando um curso dessa vez vai ter 4 usuários para poder fazer o acesso. Ou seja, as minhas vagas estão extremamente limitadas. Então pode sim acabar antes do final do dia 10, beleza? Então é isso. Segundo link da descrição do vídeo aqui, o Projeto GG, se inscreve lá para ser notificado quando liberar as vagas, tá? Dia 8 do 9 de 2021 até o dia 10 do 9 de 2021, beleza? Isso aí. Valeu? Segue o vídeo. Galera, olha só. Continuou com... Na verdade, continuou não. Parou de dar imagem, tá? Antes ela dava imagem, certo? O procedimento que eu fiz foi o padrão. Nada demais, né? Temperatura só até entrar em fusão. A da máquina de solda nem se fala. Já tirei até o fluxo, né? Que fica aqui ao redor. Esse aqui é um papel que ficou. Papelzinho. Tá? O fluxo ao redor do chip que fica. Tá? Isso eu tirei. Caceta, peraí. Acaba grudando, ó. É... O que mais? O que mais? Tá aí. O que está acontecendo? Ó. Ela parou de dar imagem, tá? Totalmente. Ela não está liberando até a alimentação. O que é bem estranho. Pode ser que o chip tenha morrido de vez. Do jeito que estava, galera, já não funcionava. Não servia para nada. Nada. Só gerava imagem, mas não servia para nada. Porque não entrava no sistema. Ou entrava e travava. Não tem diferença. Então, pode ser que agora simplesmente agravou o problema, tá? Que comprovaria justamente seu defeito na solda BGA aqui em cima. Só que, aqui na empresa, como a gente compartilha muita informação, os técnicos da unidade aqui de São Paulo, aqui em São Paulo está mais frio. Deve ver uma frente fria agora. Está bem frio. E isso altera, querendo ou não, algumas características do ambiente. Como é que a gente usa ar-condicionado, né? Que tem uma temperatura padrão. Não é um laboratório. Não é uma Intel, fabricante de chip, onde a sala é classe 100, classe... Classe 100, não. Classe 1, classe 10, né? Não é isso, certo? Então, é óbvio que vai ter alteração dependendo do clima que a gente está. Por conta disso, lá em São Paulo, na andada de São Paulo, a gente teve problema com o quê? Com fazer a solda BGA de alguns equipamentos e a BIOS desgravar. Simplesmente sumir a informação que tem lá dentro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu coloquei na bancada, ele não deu imagem, não liberou tensão, deveria ter liberado, mas não liberou, certamente, galera, é um erro do chip, tá? Certamente é um erro do chip. Eu já estou cantando a pedra, porque esse defeito aqui dificilmente o reballing resolve, tá? Normalmente é o chip danificado, não tem o que fazer. Faz o reballing, porque é o que a gente consegue fazer. Então, como ela não deu imagem, eu vou fazer o quê? Eu vou regravar a BIOS, passei até fluxo. Dá pra ver aí, ó. Passei fluxo, tá? Estava esperando a ferra de solda esquentar pra poder fazer a retirada do chip. Eu vou, já arranquei a gravadora aqui já, vou colocar aqui na bancada, né? Eu vou fazer a leitura dele e a gravação dessa BIOS. Só por desencargo de consciência, mas provavelmente isso aqui o chip já era, já morreu, certo? Mas vamos lá, vou fazer a gravação da BIOS e eu já volto, aguenta aí. Ó, aqui é uma comprovação que o chip tá com um arquivo dentro, né? Eu ainda não baixei, tá? O novo arquivo, que eu ainda vou procurar esse novo arquivo, que eu não tenho ele aqui. Mas tem a escrita, tá vendo aqui, ó? Ele tem algumas informações que você consegue fazer a leitura, né? Aqui o modelo da BIOS, a BIOS, a AMD, versão 0, 15, 0, 48, 0, 0, 0, 24, certo? Tem o modelo aqui da memória, né? Que funciona, da GDDR5. É GDDR5 que usa isso aqui? Acho que é, né? Mas enfim, deixa eu salvar isso aqui. Eu vou baixar o novo arquivo. Vamos ver se as iniciais parecem, são similares. Mas eu acho que vai ser, porque o arquivo tá aqui dentro, galera. Pode ser que ele tenha corrompido em algum do caminho lá na frente? Porque olha a quantidade de informação que tem. Pode ser que sim. Mas eu acho que não. Eu acho que realmente o chip que morreu mesmo, de vez, né? Tava em coma e finalizou. A placa de... Vai, né? Eu falei que tem 13 anos uma placa dessa aqui. E me corrigiram, né? Em um vídeo lá. É... Vai ter uma cara, né? Tem... Nem ser humano... Dependendo do ser humano, vive isso tudo, né? Vive 8, 9 anos aí. Imagina um circuito eletrônico com a placa dessa aqui. Certo? Aguenta aí. Deixa eu fazer a gravação. E... Bom, eu já vou voltar com ele lá finalizado, montado já. Também porque eu nem limpo o equipamento? Porque tem muitas chances de esse negócio não dar certo. Então não tem nem porquê. Ele tá bem sujinho ainda. E só a PCB, certo? Aqui é retirado, né? Limpei só a PCB, mas aqui ó, a quantidade de sujeira que ainda tem. O dissipador nem se fala, tá? Mas vamos lá, né? O importante é que eu já tirei várias fotos provando que, assim, nem todos os reparos vão pro vídeo aqui no YouTube. Então os técnicos, eles vão tirar foto de todo o procedimento pra provar que foi feito o procedimento, certo? É a coisa mais correta, vamos dizer assim, a ser feita. Beleza? Vendo aí que eu já volto. Tá aí, equipamento continua com o mesmo defeito, tá? Pode o rebalho, hein? Parou de dar imagem. O chip morreu de vez, ó. Até suja ali de fluxo ainda a BIOS, certo? O arquivo tinha diferença igual eu imaginei que tivesse, mas não era tanta diferença. Mudava só a inicial ali. E isso não influencia. O importante de BIOS, galera, é ver a memória, tá? Óbvio, a quantidade de memória e qual o modelo da memória. Olha, porque os fabricantes em si, igual esse aqui é da Hynix, né? Hynix, né? Hynix, eu não sei o que falar o nome. Mas tem Samsung, sabe? Tem várias outras marcas. E os fabricantes, eles mudam, tá? Eles mudam os modelos, porque quem fabrica a memória é um, quem fabrica o chip é outro, quem fabrica a PCB é outro. Quem fabrica o MOSFET é outra empresa. Muda bastante. Então, óbvio que eles estão buscando sempre o mais barato, né? Então, eles fecham o carro. Fechou agora com a Hynix, como nesse caso. Aí, saiu uma versão onde a Samsung tá com preço melhor. Vão lá e compram um milhão de memórias aqui pra colocar nas placas, certo? Ela gera... O equipamento gera vídeo no externo, como dá pra ver aqui, né? No externo não, no on-board, no caso, tá? Mas não reconhece aqui, ó. Não aparece nada, tá vendo? Porque a GPU sequer esquenta, tá? Então, infelizmente, a GPU faleceu de vez. O ideal aqui é só trocando a GPU. Só que isso é impossível. Aliás, não é impossível, né? Tem GPU sobrando, mas... Difícil encontrar. E ainda mais uma placa tão antiga quanto essa, né? Vai encontrar GPU usada. Eu devo ter aqui uma ou duas que devem estar funcionando. Mas não vale a pena trocar, porque o risco é muito grande, porque é um equipamento muito antigo, tá? E a GPU vai ser a mesma coisa. Vai ser antigo tanto quanto, beleza? Galera, quem quiser... Ô, Maite, quer comer aqui dentro? Tá frio aí? Põe ali, ó. Vai ficar frio? Eu vou parar de gravar já. Fica sem graça, não. Você vai passar frio aí. Ó. Quem quiser enviar equipamentos, acessa o site. É o primeiro link na descrição do vídeo aqui, tá? Lá tem mais informações. A sua fila diminuiu bastante, então pode mandar equipamento. A gente tá bem mais tranquilo agora, em todas as unidades. Tem trabalho conosco lá no site também, no canto superior direito. Lá eu vou disponibilizar certamente um curso uma vez por mês, né? Duração de uma semana aqui na unidade de barulheria junto comigo, certo? Quem quiser participar aí, né? Manda o seu currículo lá. Eu vou contratar pessoas, de preferência, que tenham feito curso comigo já. Qualquer curso, tá? Ou área de membros, enfim. Tem facilidade. Ou que já tenham um certo nível de experiência médio ou intermediário, beleza? Também tem área de membros aqui do canal. E tem área de membros lá do site do Projeto GG, que é o segundo link na descrição do vídeo. Isso aí, valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho